E aí, galera, tudo bem? Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal. Olha só, já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos, eu tô muito feliz de voltar aqui de uma forma um pouco diferente aqui, mais intimista, aqui na minha casa, mas o que importa, na minha opinião, é passar um bom conteúdo pra vocês. E essa é a minha missão. Então, vamos lá! Esse é o primeiro vídeo, depois de tanto tempo, agora em 2019, que vai te ajudar a cantar melhor. A dica de hoje é o que muita gente fica, às vezes, em pânico pra fazer, que é a passagem de voz. O que é a passagem de voz? Por exemplo, você vai cantar uma música em que ela começa numa nota grave, e você tem que ir até um agudo e esse caminho, essa transição, essa conexão é o problema. Então, vamos resolver isso hoje com um exercício bem bacana? Depois eu dou exemplo de uma música no final. Então, vamos pro exercício que vai começar... Vamos pegar aqui. Acho que eu vou colocar um piano normal. Tá? Nós vamos fazer esse exercício, que começa aqui num bem grave, pras meninas, principalmente, mas vamos pensar que os meninos também precisam fazer o mesmo exercício. Então, vamos lá! É isso aqui, tá? Você vai fazer I, O, A, A, O. Quando você está nas notas graves, articule bem. Nas notas mais agudas, você fecha um pouco a articulação. Bora lá comigo! E, O, A, O, A, O. Sempre muito suave. E, O, A, O. E, O, A, O. Pra transição, tem que ter suavidade. E, O, A, O. Conforme fica agudo, fecha a articulação. E, O, A, O. Mantenha a suavidade. E, O, A, O. E, O, A, O. Já mudei, já estou na voz de máscara e peito. E, O, A, O. Mix e peito. E, O, A, O. E, O, A, O. Agora estou na mix e... Cabeça. Empurra a barriga. E, O, A, O. E, O, A, O. E, O, A, O. Continua. Vai lá. Eu vou até um próximo Dô, tá? E, O, A, O, A. Vamos, mais uma. E, O, A, O, A. Mais ou menos numa transição que acontece pra, basicamente, todos os tipos de voz. Não fui até o finalzinho, gente. Me perdoa. Tô saindo de uma gripe agora. Não vou forçar uma barra. E, enfim. Esse é o exercício. Você toca a tônica. Oitava. Quinta. Terça. Volta pra tônica. Tá? Então, se você for fazer isso tocando, essa é a forma de fazer o exercício. Isso é ótimo. Sempre bem articulado no grave. Fecha no mais agudinho. Empurra a barriga na nota agudinha. Porque é bom. Você precisa desse apoio pra afinação. E outro truque é... Truque não. Outro segredo é... Você fazer esse exercício sempre de forma suave. Se você colocar muito volume, você não tem a conexão entre os registros. Então, o importante é a suavidade. Pra que haja essa conexão. Pra que isso fique natural. Tá bom? Se acontecer alguma quebra no meio do caminho... Aí, gente. Eu sempre falo pra vocês. Procura um médico. Vê se tá tudo bem com as suas cordas vocais. Vê se não tem uma fenda, um calo, alguma coisa. Isso é com o médico. Depois, se precisar um tratamento com fono. Tem fonoaudiólogas maravilhosas pelo Brasil inteiro. Pelo mundo todo. Tá? Então, é isso, gente. Esse foi um exercício, então, que vai te ajudar... Que vai te ajudar nessa mudança de registros. Passagem de voz. Tá bom? É isso, gente. Agora esses vídeos serão mais intimistas. Mas, com certeza, extremamente efetivos. Como sempre. Beijo. A gente se vê aí pelas redes sociais. Vocês sabem onde eu estou. E também com as lives do YouTube. Avise a galera. Compartilhe. Dá um like aqui no vídeo. E também se inscreva. Assim você vai saber de todas as lives. Porque só participa das lives do YouTube. Que são Master Class. Eu dei uma hoje. E vai acontecer a cada 15 dias aos sábados. Então, você só pode participar dessa Master Class. Quando você está inscrito no canal. Avisa a galera. Espalha para todo mundo aí da sua igreja. Da sua comunidade. Para quem quer cantar. Que são aulas gratuitas. Cada 15 dias aos sábados. Uma hora e meia de Master Class. Tá bom? Fora os vídeos novos aqui no vídeo. Beijo. A gente se vê.